Olá, pessoal! Boa noite! Olha a novidade que chegou aqui na doce, na doceria, os toppers da Peppa Pig, pra você encomendar pro seu aniversário. A gente trabalha com diversas decorações, agora essa novidade que chegou que é da Peppa Pig, que são esses displays. Tem o display da mãe Peppa, do papai Pig, da Peppa Pig, e o do George, com o seu dinossauro. Além disso, a gente também recebeu a lona, que você pode enfeitar as laterais com bexigas, bexigas rosas, bexigas roxas, o que você acha melhor. E temos muita novidade no nosso Instagram, a gente vai deixar aí embaixo, aqui na descrição do vídeo. Então segue a gente, faça sua encomenda e aproveite. Olha, gente, que coisa mais linda que é esse banner da Peppa Pig. A gente vai colocar ele na nossa moldura, onde você vai poder fazer a decoração com as bexigas. Pode ser um... Nós montamos esse banner aqui, na nossa armação, e junto com o nosso arco desconstruído. Você escolhe a cor da bexiga que você acha melhor, pode ser azul com rosa, rosa com branco, rosa azul e branco. É a coisa mais linda. Ele é bem grandão, então vai ficar linda a sua decoração. Tchau! Tchau!